Elas estão entre os pratos favoritos dos predadores. Dividir a savana com babuínos anubis faz com que as gazelas fiquem mais protegidas. Altamente organizados, os macacos vigiam e alertam a chegada de qualquer predador. Mas a vigilância da área não é infalível. Os babuínos são onívoros e oportunistas. Lobos em pele de corrente. Hoje este babuíno solitário quer comer mais do que folhas no jantar. Este primata é muito inteligente e astuto. Ele disfarça e age de maneira furtiva. Ele não é tão veloz quanto a gazela. Então ele precisa chegar o mais perto possível. O filhote parece não notar o perigo. Mas quando o babuíno parte em sua direção, o filhote nota instintivamente o perigo. O filhote é veloz. Mas o babuíno está com fome. Um babuíno anubis faminto persegue um filhote de gazela. A mãe nota o perigo. Tarde demais. Agora ela precisa lutar pelo filhote. E uma mãe protetora é capaz de fazer qualquer coisa. Seus chifres finos e afiados são armas eficazes. As mãos do babuíno são parecidas com as dos humanos. Então ele pode segurar o filhote com firmeza. Se a pele do babuíno for perfurada, talvez ele largue o filhote. Deu certo. Mas o filhote está assustado demais para se mover. E a fêmea não consegue afastar o babuíno. Gazelas de Tonson representam 30% da alimentação dos babuínos anubis. Um preço alto a pagar pela proteção que os babuínos oferecem. Atenção de Tonson. Atenção de Tonson. Atenção de Tonson.